O leite! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... Ai, dei... ... ... ... ... ... ... ... ... Me levanta, me levanta, você pode ir na casa sozinho. Calma, 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 calma. A tela travou. Ah, burri. O cara está travando para mim também, mas não é para você não, crio. Levanta, nego. Olha o maluco aí na escada aí, ó. Pingo 3, Ez. O meu está mudando quanto ao outro. O meu está mudando quanto ao outro. O meu está mudando. Ah, eu usei muito. Ele está usando o que, é ele? Ah, meus ovos. Se for embaixo, é troco. Se for embaixo, é troco. Amém. Torno dos aviados preparados. Forças de liga, reforça e segurança do local. Vamos te mandar. Falta 10 segundos. 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 Beleza. Fora da carga assassina. Boa pergunta. Boa pergunta. Ui. Qual é, rapaz? Estou no bumbijá, hein, rapaziada? Estou no bumbijá, hein? Boiana. Eu estou jogando jamaru, velho, nunca mais jogando jamaru. Hã? Ela é lenta, mas ela ruxa, tá ligado? Ela já dá aquele... Vou para o saco, caralho, vou para o saco. Se colocar a trepa no jantar, vou para o saco, velho. Eu volto para a barriga da minha mãe. Eu entrei já matando um, tá ligado? Aí, passou a... A Iana, eu falei, pô, beleza, vou encostar aqui e vou drogar. Eu escutei o passo. É embaixo, né? Um brincadinho, então? Faltam cinco segundos. É a zaninha? Esse é do caralho. Olha o estalpica aí, rapaz, estalpica. Espaulpica, cara, espaulpica. Olha, espaulpica aí, rapaz, espaulpica, hein? Boa, boa, mata ele nos paulpica aí, mano. É bom, 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 é brabo. Não, não, volta aqui, volta aqui O cara aqui, ó, pingue três, pingue três, pingue três Finca Sim, aqui, ó, pingue três, desse salão aí, ó Ô, porra, não passou, não Aqui não tem cápica, não Matou ele, matou Vou entrar, mano, vou entrar Ah, morri na escada Escada, escada açougue, mano Escada branca aí, ó É o Kepka, tá lá em cima Só as costas, Ana, só as costas, Ana Aí, aí mesmo, aí mesmo, escada, ele vem, ele vem Pronto, matou Olha aí Olha aí Caralho, morri, eu vou botar um botão La working Jogar de mais... É em cima, rapaziada? É isso mesmo. Jogar de Léziozinho. Emo, leva as meninas pra creche hoje não. Tá chovendo, tá rolo. Tá chovendo aí? Tá, pô. Tá frio pra ela. Tá chovendo aqui, cria. Hoje amanhã está chovendo. Cadê as meninas? Tá no ar. Tão brincando, pai. Cês tão brincando. É. Cês tão brincando. Aí do batalhão, pede seu duplo cheddar aí, rapaz. Não, 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 não. Aqui, miadão. Pra que ele fosse aqui, ó. Brum, brum. Entendeu? Tem um biriba não. Ah, tá, eu. Aonde? Fica pra mim aí. Tchau. Mamita lá, mamita, mamita, rapaz. Mamita aí, ó. O cara tá dando... Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui. Corredor aqui, ó. Corredor aqui, ó. Corredor aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Corredor aqui, ó. Corredor aqui, ó. Corredor aqui, ó. Por fim aqui não, por fim aqui não. Tá, 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 sim. Mas todo mundo tá reclamando. Quanto é pra na tonalidade do revolucionário? Todo mundo tá reclamando disso. Do que? Do tempo que ele ama a mim. Tá vendo demais, mano? Ainda pouco não. Aqui, ó. Ping 3, passou pro outro lado. Pronto bom, pronto bom. Bombe aí, ó. Batei o meu Falei, caralho Batei o meu Falei, caralho 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 Falei, caralho